Eita, que solzão quente! A gente desembarca aqui no São João do Tauape pra conhecer mais um participante do Arrume, meu véi! Rapaz, eu tô ansioso pra conhecer, porque dizem que o homem trabalha com bicicleta, é isso? Trabalha. Ele é um grande profissional. O cabra é desarrumado? Sujo? É bonito? Não! Pode ficar, né? Então tem chance ainda. Tem chance. Agora sim, ele merece uma transformação? Merece. A senhora me leva até a casa dele? Tá aqui o Celino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, minha gente. Chegamos aqui dentro da residência do Celino. Se eu arrumar, deixar ele bem bonitão, a senhora namora com ele? Quero! Depende, né? Eita, já... Eita, já arranjei o pretendente! Quero! Seu Celino, pode vir! Você ainda mora no planeta Terra? Moro! Faz uma caretinha, faz uma caretinha aí pra câmera fácil. Cadê? Cadê o sorrisinho? Cadê? Animação, homem, que tu tá no arrume, meu velho, homem! Vai arranjar o namorado? Vai! Vai arranjar o namorado? Vou, vou ficar com a loura. Pois, seu Celino, o senhor vai ganhar transformação, vai mudar roupa, vai ficar todo limpo. Então o que é que eu tenho que fazer com ele? O que é que eu tenho que fazer com ele? Ah, tem que dar uma renovada nele, né? Roupa nova? Isso, tudo novo. Barba? Urra! Cortar o cabelo? Tudo novo! Eita, vai ficar muito galã! É! Mas vai rolar, você quer um beijinho? Sei não! Você vem aqui, todo bonitão, cheirosão... Depende, né? Em clima de amor, em clima de amor, nós terminamos assim. Nossa primeira parte do Arrumeu, velho, bora, bora, homem, bora, homem, bora trocar as coisas, bora simbora! Segundo dia! O moço já tá aqui, ainda tá barbudo, cabeludo e banguelo, mas o tratamento dele vem ocorrendo há vários dias, né? O que foi que foi feito? No paciente Juscelino, a gente realizou uma profilaxia, né? Ele precisava fazer essa limpeza pra gente fazer uma adequação bucal pra ele receber a reabilitação oral que foi feita em seguida. E a Sorridentes, mais uma vez, tem muita novidade pra contar. Tô sabendo que tem um tal de um aparelho que é invisível, é isso mesmo! A Sorridentes Fortaleza vem trazendo mais uma novidade pra toda a região, né? O Invisalign é o boom, né? É o aparelho das estrelas. Então você já pode usar um aparelho sem que ninguém perceba que você tá fazendo um tratamento ortodonte. Nós temos preços muito bons e você vai conseguir, digamos assim, ter um sorriso mais bonito sem precisar que as pessoas saibam que você tá usando algo na boca, né? Gente, vem conhecer a nossa marca aqui no Grand Shopping Face Little Messejana. A nossa marca Romance. E o Instagram? É a robahomancemaxwell. A caravana do Arrume, meu véio, é assim, são várias paradas. E estamos agora na barbearia Salvatore porque o nosso cabra está aqui. Mas vou virá-lo porque, enfim, não fizemos a transformação ainda. Tá cabeludo, tá barbudo. Homem, depois da transformação, como é que vai ser o novo Jocelyn? Quem não pode falar não, né? Se abrir a boca aí estraga a surpresa, é isso? Mas pode fazer careta. O senhor vai fazer uma careta igual a foto que a gente escolheu o senhor. Vai aparecer aqui a foto, a mágica. Faça agora. Tá aparecido, meu povo? É ele mesmo? Foi pronto, seu Jocelyn. Tá na hora de transformar, né? O que é que você pensou aqui pra fazer na cabeça deste homem? Cara, eu fiz um corte mais clássico, né? Que é o estilo dele. Eu olhei pra a feição dele. Tem que ser esse corte mesmo, certo? Temos duas unidades aqui em Fortaleza. Fica na Edilson Brasil Soares, 21,90. E aqui na Desembargador Gonzaga, 13,76. E o Instagram? Temos o Instagram, que fica Salvatório Colosso e Salvatório Fortaleza. Que chavei. Isso, meu, gente. Depois que ficou toda arrumada, agora a gente tá beijando o Porto. Tá beijando quem? A Mary Morro. Ai, meu Deus do céu. Tá beijando por quê? Tô me sentindo bem, lindo, lindo, lindo. Mas a revelação é agora? Quando vocês quiserem. Pô, pode se virar. Não, pode não, não pode não, porque a gente agora vai pra Quatro Estilas. A gente tá aqui tendo uma novidade muito bacana. Temos a segunda e terça Black com 30% de desconto. Promoção. Promoção, viu? Impedível. Todo mundo conhece a Quatro Estilos por um lugar de referência de pizza. Então não tem só pizza aqui. Tem calzone, pastéis, tem brownie, pente gâteau. Temos também as deliciosas paletas mexicanas também. Muito boas. Grande momento de revelação. A Nilza meteu foi o pé, não deixou nem eu falar com ela. Seguinte, Quatro Estilos Melhor, pizzaria da cidade, momento de revelação. A expectativa? Ai, meu Deus, o coração tá meu por hora. Eita, gostei. Você acha que ele tá muito diferente? Sim. Essa aqui é breve? Sim, achou? Sim. Quando vê o cabra cheio de dente, assim, bonitão. E aí? Acha que vai pegar muita mulher? Sim. É mulherengo, ele? Não pegou uma. Ai, foi, cara. Meu Deus do céu. Pois quando eu falar um, dois, três e já, vocês viram, certo? Um, dois, três e já podem virar. E aí? Como é que a alma não pode não? Como é que ele tá? Como é que o homem tá? Tá diferente? Muito. Olha o sorrisão do cara. Sorrindo, eu fiz sorriso. Mostra. E aí? Vamos presley. Tá bonito? Tá. Tá top. E se ele na rua desse jeito ia reconhecer? Não. Outro homem, não. Exatamente. Rejuvenesceu quantos anos? Eu acho que uns 99%. Agora vamos pra parte boa, né? Podem abraçar aí. E aí? Você disse que esse dia foi um dia especial pro senhor, né? Foi como? Como foi que o senhor disse no carro? Um dia de príncipe, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Um cabra sem dente é um cabra encabulado. Agora, um cabra com dente, sorri desse jeito. Vai, ó, faz uma sorrisa. Eita! Agora... Pegar geral? Não, tem que ter controle. Disseram que o senhor é mulherinho. Não, já fui quando era feio, né? Agora vai piorar. Agora eu vou selecionar, né? Ah, meu irmão. Pois é, justamente nessa vibe de seleção que a gente vai finalizando aqui o nosso Arrume Meu Véio.